Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da paz é a cidade Sobre o trono De justiça eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da paz é a cidade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da paz é a cidade de Jesus Que ruja o leão O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça e odeia iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça e odeia iniquidade Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da paz é a cidade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da paz é a cidade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça